Ó, chegou mais um, ó, chegou mais um. Esse é grandão, hein? É, é bom já ir se acostumando, ô Dedeca. Daqui a pouquinho, essa é a tua condução, ó. Pra ir e voltar, pra responder aqueles 140 processos no fórum, tá aí, ó. E é bom o pastor, o pastor carpinteiro também ficar ligado. Que ele fica me perseguindo lá, agora fazendo queixa no Google e tal. Aquele velho babaca. Então é bom ele se ligar também, porque... Daqui a pouco os americanos extraditam ele lá, como exportador ilegal de carro usado. E ele também vai ter que dar o rabo lá em Banguoi. É isso aí. Valeu.